Vamos para a quase análise do episódio 3 do Reboot de Cavaleiros do Zodíaco. Não precisamos enrolar, então bora pro vídeo. O episódio começa na Ilha de Andrômeda, e pela primeira vez em animação, Daidaros nos é apresentado. Só reiterando que eu não faço a menor ideia de como ele vai ser chamado na nossa dublagem. Na legenda ficou Dédalo, mas pode ser Daidaros ou Daidalos. Só quando sair finalmente a dublagem saberemos. Para fins exclusivos desse vídeo, eu vou chamar de Daidaros que foi como sempre chamei. E o episódio já começa quente com a chegada de Afrodite para enfrentar Daidaros. Algo que no mangá, a única cena que temos desse confronto é Afrodite já tendo derrotado Prata. E pelo visto, é o Afrodite mesmo. Não mudaram o gênero do personagem. Pelo jeito, essa bênção só ficou para o Shun mesmo. Afrodite pergunta sobre os discípulos de Daidaros. E o Prata pergunta se ele não veio para o matar. Fica claro para o Dourado que Daidaros mandou seus discípulos embora. Afrodite lança aquele papo que Daidaros não respondia às convocações do santuário. E fala como o grande mestre está irritado. Daidaros questiona o porquê de um cavaleiro como ele não distinguir o bem do mal. E Afrodite lança aqueles papos sobre beleza. Ou seja, a personalidade dele é chupada mesmo do anime clássico. E não do mangá que sequer o Afrodite comenta sobre beleza. Afrodite lança sua rosa em Daidaros que o acerta em cheio. E eu confesso que nesse momento eu dei um hate desgraçado. Achando que só seria aquilo mesmo. Porque né, da Toei eu não duvido nada. Só que logo depois eu quebrei a cara. Na verdade, o Daidaros usa basicamente um jutsu de substituição. É sério, foi um toco de árvore igualzinho o Naruto. Daidaros cria uma escuridão completa onde ninguém podia ver nada. Nem mesmo o Afrodite. E de novo, isso me lembrou o Naruto. Jutsu da escuridão infinita! Mas essa técnica de deixar escuro existe em trocentos animes. Até mesmo no Ômega. Então, deixa pra lá. Porém, Afrodite facilmente acha Daidaros e o ataca. O Prata começa a desferir golpes de artes marciais mais tradicionais. O que sinceramente combina com todo o clima de mestre de Dojo que ele deixou desde sua aparição. Depois, ele usa o martelo de demolição de Cepheu. Que sinceramente, o jeito que ele manifestou isso parecia um construto de alguém da tropa dos Lanternas. Ah, é claro que o impacto no Afrodite é uma explosão. Sempre. Afrodite detém um golpe facilmente com sua rosa. Agora, dois adendos. Primeiro, rosas diabólicas tinham essa capacidade? Pelo menos no mangá e no clássico, apenas as piranhas tinham essa propriedade. E segundo, se o Afrodite parou o ataque com a rosa, não fez o menor sentido ter aquela explosão. Mas é claro, estamos falando de um anime que não investe nada em efeitos práticos de luta. Daidaros começa a ficar fraco devido ter exalado o aroma da rosa diabólica real. E Afrodite, no maior estilo, joga sua rosa pro alto e ataca Daidaros com as pétalas de rosas. Deixa eu explicar. É porque animar rosa por rosa é mais caro que animar umas pétalas áureas como essa. A Afrodite pega sua rosa que tinha jogado pro alto e Daidaros diz que alguém irá continuar o que ele não tinha conseguido fazer. A Afrodite o despreza, mas o Prata continua a dizer que os Cavaleiros de Bronze são a esperança. Parando aqui o seu vídeo rapidinho só pra divulgar meu canal secundário, o Sr. Sérgio. O Sr. Sérgio é o meu canal exclusivo só de shorts de vários animes e animações. E guerreiros que são guerreiros vão lá seguir essa conta. É isso, pessoal. Conto com vocês. Link na descrição. Momentos depois, Juni aparece no local. E é impressionante que ela chega perto das rosas diabólicas, toca nelas e fica de boas. E mais impressionante que isso é que Daidaros ainda está vivo. O Prata pergunta por que ela voltou. E Juni diz porque sentiu o cosmo dele desaparecer. Ele fala que não tem mais salvação. E ainda dá missão a ela ir ao Star Hill. Pois o grande mestre tinha um segredo. Juni, desesperada, pede pra ele não deixá-la sozinha. Aí fica aquele papo paternalista dele estar orgulhoso da pessoa que ela se tornou. E morre. E eu admito que a dubladora japonesa mandou muito bem no choro. Ficou bem triste mesmo. Parabéns. Sérgio! Sobre Daidaros, eu fiquei feliz porque essa versão respeitou o que a enciclopédia Taizen diz sobre ele. Que ele é um guerreiro que não tem nenhum golpe que ele não pode dar. E que seu gráfico é bem equilibrado. O que realmente foi mostrado aqui. Ele tem técnicas bem diferentes. Eu só fiquei em dúvida se iriam inserir uma corrente nele ou não. Como fizeram no jogo Sensei Awakening. E pior que, não. Seguiram direitinho o mangá onde ele não tem corrente alguma. E sinceramente, eu gosto disso. Eu não acho que mestre e discípulo precisam ser uma cópia um do outro. No amanhecer, Marim vai até o local. E Juni ataca, porém a Amazônia desvia. Ela diz pra ter primeiro certeza se é um inimigo antes de atacar. Juni se apresenta como Amazônia de Bronze de Camaleão. E Marim diz o seu nome. Eu acho engraçado como Juni questiona se ela era Amazônia de Águia. O que que foi que denunciou, hein? Esse símbolo de águia na gargantilha dela? Ou essa tiara em forma de águia? Juni pergunta o que ela está escondendo. O que quer que ela faça? E nesse momento se tem um flashback de Daidaros falando sobre a Guerra Galáctica para Juni e Juni. Juni o questiona porque aquilo era uma luta por motivos pessoais. O que era contra os princípios dos cavaleiros. Porém, Daidaros fala pra Juni participar do torneio. A Juni recusa e Juni diz que irá no lugar dela. Contudo, estranhamente Daidaros diz que a Juni precisa ir. Ele fala isso, mas não explica o porquê. Só diz que ela entenderá quando for. A Juni pega o convite e arremessa. E na mesma hora, as correntes formam a palavra Axia no chão. E claro, sem transição alguma. Elas caem já prontas dizendo esse nome. Porque temos que economizar na animação, não é verdade? Juni anima a Juni para ir para a Guerra Galáctica. E ainda diz que provavelmente seu irmão Iki estará lá. E aí sim, hein? Ouvi o Iki e logo convenceu a Shun. As duas se abraçam com bastante carinho. E eu quero comentar sobre isso. Eu já vi Geral dizendo que elas são um casal lésbico. E eu até sugeri que seria isso na primeira análise. Porém, eu não vi nada ou percebi algo que sugerisse romance. Pelo contrário, eu senti algo mais competitivo entre Juni em relação a Shun. Então eu acho que elas só são boas amigas mesmo. Acreditem, eu sou super emocionado para casais. Mas acho que temos que enxergar isso como realmente é. E tá longe de parecer um relacionamento queer. Quando Shun vai embora, Daidaros manda Juni também ir embora com um abraço. Juni questiona Marim novamente do que estava acontecendo. E a prata responde que Juni deveria agradecer ao seu mestre. Pois ele não queria meter em problemas. Ela revela que o objetivo real da Guerra Galáctica era reunir parceiros para lutar ao lado de Atena. E Daidaros estava do lado de Atena. Por isso, o santuário mandou um cavaleiro de ouro, Afreudite de Peixes, para tirar a sua vida. Juni menciona sobre o Star Hill, o que parece interessar a Marim. Ela parte numa missão, e Juni pede para ir junto dizendo que está preparada para morrer. E as duas vão juntas rumo ao Monte das Estrelas. E eu fiquei bem feliz. A Juni foi mais trabalhada aqui do que a sua participação no CDZ clássico. Até porque, convenhamos que a Juni só foi introduzida como uma mulher apaixonada atrás do Shun. E aqui, ela não é nem perto de ser só isso. Ela mostra mais identidade. Vamos ver como ela vai se sair futuramente. Porém, vendo esse desenvolvimento, eu fico triste. Porque ela poderia ter sido uma protagonista feminina. Em vez de forçar um estereótipo doido no Shun, o transformando numa mulher. Mas né, a Toei faz o total inverso do que nós, fãs de CDZ, queremos. Sempre fez. A cena muda para a casa de gêmeos, e o cavaleiro de ouro fica imóvel perante eles. E Yoga sugere o atacar. Porém, a Shun diz para tentar conversar com ele. Convencê-lo de deixar eles passarem. Yoga ignora completamente a Shun, e usa seu pó de diamante que é refletido contra ele mesmo. Shun tenta falar com ele, mas o cavaleiro de ouro nem sequer reage. Yoga e a Shun ficam nesse lenga-lenga de querer conversar, mas não dá resultado. Até que Yoga decide atacar com seu golpe mais poderoso. E olha só, é um golpe do mangá. O Turbilhão de Gelo, que é devolvido pra ele que nem no mangá. Cara... Eu fiquei feliz do golpe ser adaptado? Fiquei. Porém, foi a pior forma possível, pois foi no momento da história onde justamente ele falha. E se liguem, a maioria dos fãs de CDZ viram o anime. Logo, eles não conhecem o Turbilhão de Gelo, que é o golpe canônico mais poderoso do Yoga, antes dele aprender a execução Aurora. E o golpe mais poderoso sendo introduzido já falhando, faz parecer que esse golpe é uma bosta. Eu sinceramente acho esse golpe mais interessante que o Trovão Aurora, já que o Trovão Aurora e a execução Aurora tem uma execução bem parecida. E o Turbilhão de Gelo é um baita tornado de gelo. Pô, muito mais legal. Bem, eu quero terminar essa minha observação citando que provavelmente o golpe Trovão Aurora não vai existir nessa versão. A cena muda para Seishiryu e não tem mistério. É praticamente igual ao mangá e o anime clássico. Só que com menos emoção do ser completamente desesperado do anime clássico. Cupe, não o ataque. Ignore seus sinais. Venha, vamos sair. Yoga fica inconsciente, enquanto Shun cria uma nebulosa de Andrômeda. Aquela defesa que quem pisar nela é eletrocutado. Só que, gente, Yoga está em cima das correntes e o quê? Shun tá tentando matar o Yoga? No mangá e no anime, Shun cria essa nebulosa, mas nenhuma parte da corrente fica debaixo deles. Enfim, igual as outras versões, o Cavaleiro de Gêmeos passeia pelas correntes normalmente e usa outra dimensão. A corrente salva Shun, mas Yoga é sugado. Aí de novo, Gêmeos usa outra dimensão e o episódio termina nesse clímax de Shun resistindo com as correntes. E continua no próximo episódio. Então é isso, guerreiros. Espero que tenham gostado. Se estão gostando dessa série, não esqueçam de deixar aquele like gostoso. Me seguir nas redes sociais. Seguir o meu canal Senhor Sérgio, que está aqui na descrição. E é isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu! Tchau!